Objetivo cumprido para a equipa do Sporting de Braga, num jogo em que o Braga não começou bem, mas depois teve a capacidade de se transformar para ir atrás do objetivo. Sim, em primeiro lugar, felicitar o Futebol Comporto pela conquista do campeonato. Relativamente à sua questão, de facto foi um grande jogo, principalmente a segunda parte, tivemos uma reação tremenda em que se revelou o caráter dos jogadores, a sua intensidade, a entrega, tudo aquilo que era necessário para nós conseguirmos dar a volta à primeira parte. Que não foi tão positiva. E de facto os jogadores estão de parabéns porque demonstraram hoje o porquê de nós acreditarmos sempre neles. O que é que isto diz sobre a época do Braga, mas sobretudo sobre estes jogadores, sobre este grupo, que foi capaz de se ir transformando, reconstruindo, reorganizando? Sim, é isso. Foi um grupo que se conseguiu readaptar sempre às circunstâncias diferentes. E por isso, e por essa razão, é que eles são os primeiros, os grandes responsáveis por esta conquista, pela conquista do terceiro lugar, pela conquista da Taça da Liga e tudo o resto que conquistaram durante o campeonato. Por isso, os meus sinceros parabéns para o grupo de trabalho e em particular para os jogadores. Conseguem medir o peso histórico e de preparação da próxima época que este terceiro lugar tem? Claro, claro que foi importante, mas foi tudo muito bem preparado pela administração, pelo presidente, que deu sempre todas as condições. E portanto, é um prémio justo para toda a gente que trabalha diariamente neste clube, que é um clube com uma enorme estrutura e tenho a convicção que o melhor ainda está para chegar. Permita-me esta ligeira brincadeira, mas já sabe o que vai dizer o Ruben Amorim depois de acalmar em todos? Não, não, não. Estamos felizes nós, principalmente, pela conquista. Não estávamos preocupados com outro jogo, estávamos sim concentrados naquilo que tínhamos de fazer. O Artur foi claro na mensagem que passou ao grupo. Felizmente para nós, correu tudo bem e resta dar os parabéns a toda a gente que trabalha diariamente neste clube e espero para o ano podermos estar novamente a dar alegria aos nossos adeptos.